E aí galera do Phil Channel, essa aí moçada parada é muito louca maluco, hoje nesse vlog Vamos falar pra vocês da bike tão sonhada, desejada de todos os ciclistas malucos A 3M5 Aero, a bike da Soul vem conquistando opiniões excelentes de ciclistas aí consagrados Ciclistas já antigos aqui no Brasil e em alguns países aí que tá demais, espetacular Então esse vlog é pra você ou tem um amigo, tem um parente que quer um produto top de alta performance E quer qualidade sem gastar muito, então mais importante que qualidade mundial Vamos falar da 3M5 Aero, todas as configurações do grupo, cores, o que pode e o que tá disponível na empresa Soul Beleza? A parada é muito louca maluco, ó Com muita força cara, é açaí, rosa, banana e paçoca Você bate tudo de uma vez, cara faz isso na sua casa, deixa um comentário lá embaixo Deixa eu ver se vai gostar, você bate tudo, toma, cara, delícia E ó, paçoca a bota nas estradas maluco Depois ó, manda um Red Bullzinho, dá aquela rotadinha pra ficar top né E estrala uma varida de fogo pra todo lado maluco Então, to play nas imagens E aumenta o rock'n'roll Porque a parada aqui é muito louca meu filho, cavalo É essa aí maluco, vocês acompanharam no detalhe pro rock'n'roll nas alturas Então vou mostrar um pouquinho da bike pra vocês A 3R5, lançamento Soul, cara, que vem conquistando multidões, maluco Então vamos pegar no detalhe a bike, que é o que mais importa pra vocês Estamos juntos, então acompanha comigo Essa aí galera, a 3R5, ela vem com várias configurações E eu vou falar pra vocês da que tá aqui na loja pra fazer o review, beleza? Ela tá com os RAM Rival, tá? Mas ela vem, inúmeras configurações, inúmeras possibilidades Ela vem turbinada com a roda Brave Essa roda é espetacular, cara De cubo, ó, o cubinho dela trançado, roletado Demais, espetacular Cara, essa roda é a disco, né? Que é a tendência hoje mundial do ciclismo É uma roda de nível mundial excelente já O eixo de 15, né? Aqui na dianteira E o eixo de 9 na traseira Mantendo esse padrão de eixo pra ter mais colagem Mais estabilidade, mais giro, né? Porque ela é uma bike de freio a disco Ela vem acompanhando o pneu Vitória Rubino Pro Que é um pneu maravilhoso e bom pra tubeless Olha o detalhe Você pode fazer tubeless na bike, vai ficar top demais, cara Esse RAM Rival, ele vem completo, ó Pé de vela 52, 36, K7, 11, 28, tá? É 2, 11 velocidades essa bike, tá? Né? Fazendo revista Selim Selitalia SLR Um selim maravilhoso, cara Pra vocês A manopla, ó A fita de guidão Cara, super confortável Essa fita já vem de fábrica É um produto de primeira Ó, mudadores RAM Rival Igual a gente tá conversando, tá? Pega no detalhe a bike Essa galera, agora vamos falar um pouquinho do quadro pra vocês, tá? Essa aqui é a 3R5 Aero A bicicleta Aero, geralmente Ela é intitulada assim Ah, é uma bike que não é boa pra subida, né? Uma bike mais Aero Uma bike mais pra, né? Velocidade e tal, né? Segundo pesquisas e informações aí que a própria Soul, né? Essa bike, ela tá muito versátil Ela tá uma bike de boa escalação De boa velocidade Boa geometria pra pegada de, né? Em alta velocidade Terreno com bastante montanha Então você pode ficar despreocupado Que não é uma bike Que vai te atrapalhar na subida Que você não vai render, cara Isso eu tive informações técnicas E tá de parabéns a Soul pelo trabalho, cara Que quadro Que geometria espetacular, tá? Ó, a traseirinha dela Mais curtinha Que é a tendência de você ter uma retomada melhor nas pedaladas Aquele quadro todo Aero clássico, né? Uma bike extremamente confortável pra pedalar, né? Linda demais Canote de selinho de carbono, né? Agora, olha o detalhe Guidão já todo acoplado de carbono Que ele é integrado, né? Não tem cabeamento aparente, né? Pega no detalhe, cameraman Bem de frente aqui, ó Pra galera ver aqui, viu? Ó, ó, ó Cara, essa bike é maravilhosa Não aparece cabo algum, cara Em nenhum lugar da bike, entendeu? Ela é demais Essa bicicleta Aqui vai ter o cabeamento no final, ó Pra vir pro câmbio, né? E bem no cantinho aqui Pra você passar o cáliper do freio a disco Dessa bicicleta aqui, né? E aqui ela tá Aqui ela tá com freios a disco de 140mm, tá? Na traseira e na dianteira, né? E falar um pouquinho pra vocês Do tamanho do quadro disponível Porque essa bicicleta Ela tem unidades dela já fabricada Com essas cores Ou algumas outras cores Mas o projeto do Soul Paint Entra em todas as bikes de carbono da Soul Onde você pode customizar ela Em cores, detalhes, né? Do teu agrado E modelos, tá? Então você pode turbinar ela com rodas Você pode colocar uma roda da Fulcro Mais top Você pode colocar grupos Turbinar ela Você pode misturar a cor Por exemplo, esse sombreado Tem algumas fórmulas prontas Vamos dizer assim Que você pode tá fazendo Pra mudar as cores e o modelo Você pode adicionar glitter na pintura Você pode fazer fosco com brilhante Todo fosco, todo brilhante Aí vai ter os custos dos adicionais pra você, tá? Você pode dar esses upgrades na bicicleta Então, vou falar um pouquinho do tamanho do quadro, tá? Pra vocês, ó É 50, 52, 54, 56 e 58 Todas as opções de tamanho E todas as configurações, tá? Falando agora da configuração Você pode montar ela com o Shimano 105 Com o Shimano Últegra O Shimano Últegra DI2 Que é o eletrônico, né? E a linha da SRAM Que é o Rival Que tá essa bicicleta aqui completa O SRAM Force O Forces Etap Axis Que já é de 12 velocidades, tá? E o Head Etap Axis De 12 velocidades Esses grupos Axis, tá? Os demais ali De 11 velocidades Agora eu só preciso Depois, se vocês tiverem dúvida Pra saber se esse Últegra DI2 Tá entrando em 12 velocidades Ou 11, beleza? Então você pode fazer Essas configurações Em detalhe Cara, a bike é espetacular, cara Tá demais, 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 tá? Então vamos pesar a bike Pra vocês aí Entender um pouquinho, tá? O peso dela Ó Balança zerada Ó 7,960 kg Na minha balança Essa aqui é uma bicicleta Tamanho 52 E tá com os Rival Essa aí, galera Essa foi a 3R5 Da Soul A bike de estrada A era Hoje o que tem de melhor No ciclismo mundial, cara Todas as tecnologias Bike top Ela é aclamada Desejada Ciclistas de nome Ciclistas amadores Ciclistas que querem lifestyle Porque lifestyle, cara É muito legal, Malu É um produto maravilhoso, cara Quem tiver o prazer Em ter o produto Ou pedalar Vai falar que, meu É top demais, cara E o mais legal de tudo Essa bike Ela está Por 16.690 A partir Tá? Aí você pode fazer Os upgrades de pintura De grupo De rodas Aí vai ter nos adicionais Lembrando Que esse vídeo Está sendo gravado Em abril Então Dependendo Da virada de mês Pode oscilar preço Tá bom? E é isso aí, galera É De acordo Com as variações De acordo Com a tabela De cada mês Maravilhoso o produto Espero que vocês tenham gostado Curte o nosso vídeo Inscreva-se Em nosso canal Youtube.com Youtube.com Barra Fuel Channel Com CH2N Clica no sininho Cara Que é importante Para vocês E para nós Comente Tire todas As suas dúvidas De técnicas Dúvidas O que você quiser Sobre a 3R5 Ou Outros produtos Que iremos responder Para vocês Porque vocês São os maiores responsáveis Pelo Fuel Channel Beleza? Então Tamo junto Maluco Essa bike É top demais É nóis No Fuel Channel E para vocês